Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós conversamos juntos sobre as várias realidades da igreja Acompanhamos as propostas que são feitas pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Procuramos estar atentos às realidades da nossa região amazônica Especialmente do Regional Norte 2, no qual nós nos localizamos Estamos atentos às situações da realidade, aquelas mais desafiadoras, outras menos Para dar a devida resposta Durante este ano, o Brasil inteiro na Igreja Católica se dedica a refletir e valorizar mais a vocação do cristão leigo Aquela pessoa que sendo batizada, e nós todos começamos assim, como observa o Papa Francisco Aquela pessoa que sendo batizada, recebe a função de participar do sacerdócio comum de Cristo Recebe a função de ser profeta no meio do mundo E de pastorear, criando comunhão, relacionamento, apaixonando-se pelo reino de Deus São realidades que devem motivar o nosso coração, a fim de que cada pessoa encontre o seu lugar e a sua vocação Todo cristão batizado tem dois campos para a sua atuação Um campo interno da vida da Igreja e o outro campo que é de transformação do mundo Queremos ser ajudados pelo documento a respeito dos cristãos leigos na Igreja Para refletir um pouco hoje sobre a atuação interna do cristão leigo O primeiro campo para a atuação do cristão leigo batizado é o da própria família A família é o âmbito da geração da vida e do acolhimento da vida Cada nova vida permite-nos descobrir a dimensão mais gratuita do amor Que nunca cessa de nos surpreender É a beleza de ser amado primeiro, os filhos são amados antes de chegar Isso nos mostra o primado do amor de Deus Eu li um depoimento muito profundo, muito sério Na revista do movimento Comunhão e Libertação, na revista Passos Uma experiência de um casal que tinha uma criança gerada e eles moravam ou moram num país árabe A certa altura, durante a gravidez descobrem que os ossos na cabeça não tinham se desenvolvido naquela criança E a orientação naquele país era que este seria um caso de ser levado ao aborto E o casal, de muita vida cristã, uma vida muito intensa, eles têm quatro filhas, agora estão esperando uma outra criança Então este casal lutou contra a corrente até conseguir levar até o fim a gravidez Sabedores que eram os dois, de que a criança viveria por pouco tempo Mas, esse menino se chamava Jacomo Eles dois fizeram a opção, opção por causa da própria fé De manter aquela vida, não eliminá-la Sabendo que não teria condições de subsistência Mas deixando as coisas para o plano de Deus E escreveram um livro agora, muito simpático Contando a experiência que viveram Esperaram a criança nascer Ela nasceu Foi batizada Ainda ali naquelas primeiras horas Viveu apenas oito horas E os dois consideraram aquela criança como uma missionária Para valorizar a vida Para reconhecer a importância da vida E a experiência deles corre o mundo Por quê? Descobriram que os caminhos misteriosos da providência de Deus Muitas vezes permitem coisas que levariam Numa mentalidade do mundo A um aborto Na realidade eles assumiram a vida Valorizaram-na E essa criança batizada É hoje Alguém que está no céu A interceder pela sua família E pelo valor da vida Quando alguém se casa No matrimônio Exerce Este sacerdócio batismal Os dois que se casam São os ministros da celebração Não só Na hora do casamento Na igreja Mas na consumação do sacramento Na geração Na educação dos filhos Esposo e esposa com os filhos Que se santificam Na família Na igreja doméstica Comunidade de vida e de amor Que é reflexo da vida da Santíssima Trindade Esse amor se exprime E se realiza Ensina a igreja De maneira singular Do ato próprio O ato conjugal do matrimônio Por isso os atos Com os quais Os cônjuges Se unem Íntima e castamente São honestos E dignos Pode-se então perceber A diferença fundamental E a grandeza Da vida íntima Entre o homem e a mulher Dentro do sacramento Do matrimônio E outras uniões Que acontecem Sem o sacramento Falta exatamente Esta perspectiva Esta intenção De doação mútua Com a graça de Deus Outro campo Para a atuação Do cristão leigo A paróquia E as comunidades Eclesiais São espaço Para a vivência Da unidade Na diversidade Em que os cristãos Atuam como sujeitos E tem Uma cidadania plena As pequenas comunidades Os setores da paróquia Os grupos bíblicos De reflexão As redes De comunidades As comunidades Eclesiais de base Os conselhos Os movimentos As novas comunidades As associações Na pastoral Orgânica E de conjunto São formas concretas De comunhão E participação Nas quais O cristão leigo Atua Como sujeito Eclesial Como direito próprio Nascido do seu batismo A comunhão Na igreja É prejudicada Quando você encontra Grupos fechados Que não respeitam A diversidade Ou grupos Que querem Usar uma mentalidade Tradicionalista Ou liberal Causam mal Por serem sectários E criam divisões Grupos que são Aversos à tolerância À diferença À pluralidade E promovem A exclusão Porque se acham Donos da verdade E filhos da luz E os outros Seriam considerados Como trevas Tais grupos Se isolam Desprezam os outros E se acham iluminados Superiores Salvadores Enfim Vivem um verdadeiro Espírito de elite Qualquer grupo De qualquer tendência De ideias Pastorais Ou sei lá Do que for Achando-se Perfeitos Nós é que somos Os perfeitos Já está Atrapalhando Qualquer grupo Que haja dessa forma E aqui as tendências Para frente Para trás Direita À esquerda Todas elas Atrapalham E muito Porque você não é capaz De descobrir o bem Que o outro faz Uma comunidade Católica Católica Tem que ser aberta Acolhedora A todas as realidades Não pode se fechar Não pode Bater contra o outro Como dizer Eu sou o dono Da verdade Eu sou o proprietário Da interpretação Correta E como Infelizmente Isso acontece Às vezes Paróquia As comunidades Eclesiais São espaços Bonitos De convivência Nos quais Eu tenho que respeitar Aquilo que o Espírito Suscita Nas outras pessoas Mais um campo Próprio Os conselhos Pastorais E os conselhos De assuntos Econômicos Nosso esforço É que todas As paróquias Tenham O seu conselho Pastoral Paroquial E que tem O seu conselho De assuntos Econômicos São organismos De participação E de Corresponsabilidade Quando falta O conselho É reflexo De centralização E de clericalismo Cria-se então Conselhos De pastoral Comunitário Paroquial De ocesano Regional Nacional E o bom Funcionamento Dos conselhos É determinante E as vezes Nós ainda estamos Muito atrasados Nisso Temos uma experiência Na arquidiocese Que é muito importante As quintas-feiras Durante o ano De fevereiro Para frente Nós temos sempre As reuniões Numa quinta-feira Os bispos Estão com o conselho Episcopal São os vigários Episcopais Os vigários gerais E os três bispos Ali nós vemos Como está A região pastoral As necessidades Dos padres Do povo Etc Na outra quinta-feira Nós nos reunimos Com o conselho Arquidiocesano De presbíteros Conselho presbiteral Com representantes De todas as regiões Representantes Da pastoral presbiteral Todos os meses Nós fazemos isso Uma outra quinta-feira Nós nos reunimos Com o clero O conjunto do presbitério Quatro vezes por ano Eu reúno O conselho Arquidiocesano De diáconos permanentes Nós temos reuniões Conjuntas Pelo menos Duas vezes por ano Onde estão presentes Os diáconos E também os presbíteros Cada região pastoral Tem a sua reunião Dos padres Mensalmente E também a sua reunião Com os diáconos Permanentes Nós temos o conselho Arquidiocesano De pastoral Que se reúne Pelo menos Duas vezes por ano Então nós temos Estes conselhos Conselho de pastoral Conselho de assuntos Econômicos Como essas coisas São importantes Na vida Da arquidiocese Das paróquias E das comunidades Quando alguém Me diz assim Mas é muita reunião É muito conselho É claro Eu faço Este esforço Pela consciência De que nós Precisamos ver As coisas juntos Ver juntos Refletir Conversar Perguntar Ouvir a opinião Das pessoas Mais simples Ou das pessoas Mais letradas Que possam existir Nós fazemos Essa experiência E tem sido Muito frutuosa Outro campo Para o cristão Leigo participar Tivemos agora A nossa Assembleia Arquidiocesana De pastoral Um processo Que começou No início do ano Assembleias Nas paróquias Nas regiões Com setores Pastorais Com os Várias Dimensões Pastorais Até chegar No início Do mês de setembro Um documento Que foi Trabalhado E aprofundado Depois Os nove dias Da Assembleia Arquidiocesana De pastoral Nós nos reunimos Com os vários setores Do povo de Deus E chegamos No dia 15 de novembro A Assembleia Com os representantes Eram cerca De 150 pessoas Entre padres Religiosos Religiosas Leigos De vários grupos Para Então Acertar Os eixos Da ação pastoral Documento Que está Sendo redigido Pela nossa Coordenação De pastoral E será Lançado No início Do mês De fevereiro É assim Que nós aprendemos A trabalhar juntos Temos a oportunidade De ser igreja Comunidade Igreja Família Igreja Participação Igreja Comunhão Ciúmes Fofocas Manipulações Além de trazer Divisões Agressões E brigas Causam Grande mal estar Desânimo Fracasso Diz o Papa Francisco E ele é citado Nesse documento Sobre os leigos Me dói muito Comprovar Como em algumas Comunidades cristãs Se dá espaço A ódio Divisão Calúnia Difamação Vingança Ciúme Desejo de impor As próprias ideias A todo custo E até perseguições Quem queremos Evangelizar Com esses comportamentos Aí A superação Que precisamos fazer De tudo isso Comunidades A ideia De comunidades É um outro espaço Você tem Paróquias Com 15 20 comunidades No interior Do nosso estado Nós temos paróquias Com 60 comunidades Aqui na cidade Ou na Grande Belém Nós temos Por exemplo Uma que eu Me recordo agora Que tem número maior De comunidades A paróquia de Santa Bárbara São 27 comunidades O padre tem que ficar Girando o mês inteiro Para ir pelo menos Uma vez por mês Em cada comunidade Então nós temos Essas comunidades De bairro Alguns Querem ser considerados Como comunidades Eclesiais De base São formas De vida comunitária Presença De igreja Especialmente Junto aos mais simples Os descartados Os excluídos As pequenas comunidades Eclesiais Como recordo Do documento De Aparecida São um ambiente próprio Para escutar A palavra de Deus Viver a fraternidade Animar na oração Aprofundar A formação Na fé Fortalecer O compromisso De ser apóstolos Na sociedade De hoje São lugares De experiência Cristã E evangelização Que em meio A situação Cultural Que nos afeta Se fazem Muito necessários Enfim Há um outro campo Que são os movimentos Eclesiais Associações De fiéis E novas comunidades Os movimentos Eclesiais As associações Dos fiéis E as novas comunidades São dons Do espírito Para a igreja Os cristãos Leigos e leigas Têm liberdade Associativa Que é um direito Próprio E não uma concessão Da autoridade Os movimentos Eclesiais E as associações De fiéis São um sinal Da providência De Deus Para a igreja De hoje E assim Nós abrimos Este campo Interno Da vida Da igreja Que é importante Para a atuação Do cristão Batizado Oportunamente Refletiremos Sobre um outro Âmbito Da ação Do cristão Leigo Que é a sua presença No meio do mundo Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Vivemos o tempo Do advento E é bom Recordar a todos A participação Na novena de Natal Nas paróquias Os livrinhos Da novena de Natal Se espalham Multiplicam-se Os grupos É tão bonito No domingo passado Eu estava Em Quaraci E eu via Uma quantidade De imagens Do menino Jesus Que deveriam Rodar Por todos os grupos Da novena de Natal Nós temos Outras atividades Bonitas Durante este advento Próximo final de semana Atenção Todas as paróquias Os sacerdotes As lideranças Os conselhos No próximo final de semana Todas as coletas No Brasil inteirinho Todas as missas E outras celebrações Nas diversas paróquias E comunidades Todas as coletas São para a campanha Nacional Da evangelização Queremos nos sentir Corresponsáveis Pela vida Pela vida da igreja Depois aqui na arquidiocese Neste período Nós temos a campanha Belém Casa do Pão Na Casa do Pão O Pão para Todos O desejo De que não falte O alimento E o sustento Para todas as pessoas E agora as perguntas Que as pessoas Nos enviaram Lucas Ferreira De Belém Qual o significado Do cajado Da mitra E do anel Do bispo Eu tirei o anel De propósito Para estar aqui Quando alguém É ordenado Bispo Ao receber o anel Há uma Exortação Que diz assim Recebe o anel Símbolo De fidelidade E guarda Com fidelidade Invencível A igreja Esposa de Cristo Sendo Ordenado Bispo Eu recebi A responsabilidade De ajudar No cuidado Da igreja Que é a esposa De Cristo E ao bispo É confiado Uma igreja Uma arquidiocese No meu caso Uma diocese Uma penazia Para o bispo Cuidar Em nome do Senhor Então O anel Significa Esse laço Que eu tenho Com a igreja O cajado É o cajado Do pastor Muitas vezes O báculo Tem até Uma ovelhinha Estilizada Para expressar O ministério Do bispo De ser pastor Visível O verdadeiro Grande pastor Da igreja É Jesus Cristo Então Esta é a missão Do bispo A mitra Que teve uma origem Muito prática A mitra Teve origem Prática Para mostrar Onde estava o bispo Nas grandes catedrais Mas não sabia O bispo Não sabia onde estava O bispo E depois Ganhou um sentido Muito bonito Quando o bispo Recebe na sua ordenação A mitra É dito a ele Assim Recebe esta mitra E procura viver De tal forma Como que possas receber A coroa Imacessível Da glória A oração Que origem É muito prática É proteger a cabeça Do sol Etc E chama-se Solidel Quer dizer Só para Deus Em dois sentidos Que Aquela pessoa Que está debaixo Daquele Aquele bonezinho Como diz um menino Uma vez Eu entrando na missa E o menino Olhou para mim E falou assim Moço Me empresta esse bonezinho Quer dizer Era tão simpática A pergunta E o pedido Daquela criança E é claro Todo mundo ria Mas era bonita O gesto simpático E alegre da criança Depois tem um outro sentido Só se tira Diante de Deus Então Por isso que o bispo Fica com o Solidel Até Quando vai começar A oração eucarística Aí ele fica Totalmente descoberto Bispo Papa Qualquer um Bispo Que preside A celebração eucarística Agora Pergunta de Luisa Pereira Franco De Belém Onde podemos encontrar Aqui em Belém Uma igreja Que trabalhe Com pessoas Egressas Do sistema penal Luisa Saiba que Este aqui É um dos Grandes desafios Que nós temos Nós não temos Uma igreja Para isso Nós temos O trabalho Intenso Da pastoral Carcerária Para ver Se nós Nós encontramos Lugares Cantão De Cantão De Belém Diante de tanta Intolerância E violência Como devo Me portar Como cristão Católico Pergunta Muito oportuna Saiba que No ano que vem A campanha Da fraternidade Será sobre O tema Da violência O texto Da campanha Vai ser aprofundado Agora No final de janeiro Por representantes Das paróquias Das regiões Pastorais Para que a gente Encontre Caminhos De como ajudar Para a superação Da violência Vou dizer Que nós Precisamos Ser homens De paz Pessoas Que buscam A paz Pessoas Que se relacionam Com serenidade Uns com os outros Pessoas Que praticam A caridade Quando nós Pudermos fazer isso Já estamos Ajudando Já estamos Contribuindo Durante Esse ano De 2018 Vai ser lançado Um projeto Que Do Antônio Está à frente É o projeto Dos oratórios Os programas Da conversa Com o meu povo No mês de janeiro Serão feitos Por Dom Antônio Ele vai apresentar Pouco a pouco Os detalhes De todo o trabalho Com a juventude Mas nós já estamos Com mais de 30 paróquias Identificadas Para começar Aquilo que já existe Em alguns lugares Na arquidiocese Os oratórios O que são esses oratórios? Crianças e adolescentes Se encontram No sábado de manhã Ou no domingo Nas paróquias E a paróquia tem Um pátio Tem uma quadra Tem um espaço De esporte E ali Os meninos e meninas Vão brincar Vão conversar Vão conviver Vão aprender A se relacionar Com os outros Tem um momento De catequese De formação De oração De tal forma Que nós queremos Chamar Essa meninada toda E fazer Um trabalho Preventivo Para evitar Essa Chaga terrível Da violência E da criminalidade Pedro Os países Do norte E chamam de Santa Claus Vem de Nicolaus Claus Nicolaus Então Santa Claus Essa ideia Daquele bom velhinho Que distribuiu Os presentes A ideia Pode ser até Interessante Mas foi E é muito Utilizada Pelo comércio E há um risco Da gente ficar Com o Papai Noel E ficar sem presente Qual é o presente? É Jesus Por isso nós Na Arquidiocese E na Fundação Nazaré de Comunicação Estamos insistindo Para que as pessoas Tenham o presépio Em casa Porque o presépio É que aponta Para a cena Mais importante Que é o nascimento De Jesus em Belém Os presentes São consequência E pode ser dados Não há problema algum Mas Desde que Jesus Ocupe o espaço Que é dele Germana Cardoso Vi num documentário De uma TV Que Maria Poderia não ter existido Pode? Quer dizer Acho que esse documentário Não deve ter lido O Evangelho não Não é mesmo? Não deve ter lido A Sagrada Escritura E depois Toda a experiência Da igreja Durante Estes séculos E milênios Que coisa impressionante Como é que as pessoas Criam Uma Uma verdadeira Alergia Diante da figura De Nossa Senhora E Jesus Que entregou a humanidade A sua mãe E a mãe A humanidade E ele não tem valor algum Da mesma maneira Que eu vou fazer Então Jesus não existiu Tá bom Você vai ficar Brigando por causa Da redação Dos evangelhos E tudo isso Eu prefiro ficar Com aquilo que A igreja Acredita E é claro Maria poderia Não ter existido Eu nunca ouvi Falar isso E certamente Não é uma televisão Muito católica Para dizer Uma bobagem dessas Querido irmão Querida irmã Que Deus abençoe Sua vida Seu trabalho Sua família Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém